A Bíblia! Fica! Fica! Oi, que lindo, que lindo! É, é, é! Eu vou fazer! Eu gosto assim! Alô, comunidade! Alô, família salgarense! Agora é a Bébale! Vamos embora, Ronaldo, mesmo! Valeu, Tim! Valeu, Sérgio! Valeu, chefe de pilares! Isso tá vendo! Alô, família salgarense! A Academia do Sérgio! A lomeração orgulhosa! A comércio! E a comércio! Seu antiga, o amor do caminho, todo chão, o empolgueiro! Cadê o campo, o bem de chão? O meu caminhão, e agora essa gente! Lá, porém, a moção! Peguei o meu chão, Não peito, perdoa temporal Pensei-me, cara, grava, revista Com meu pavilhão e na coragem da gente Pra o que é o nosso, é perdoa questão Não peito, perdoa temporal Pensei-me, cara, grava, revista Com meu pavilhão e na coragem da gente Quem me ama, é parte da parte Nos dias que eu vi, era um fim Eu tenho que dar a minha filha Eu tenho que dar a minha filha Você, você diz que só é assim Estima, ela é o destino Fazendo o dever, com o teu poder O interesse, tentado e conheça Ela é chefeu, a transversão do Brasil Foi cheio, a traga, cheio, a cara Tema, eu tenho que dar a minha filha Você, você diz que só égger Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto